A semana foi bem louca, eu recebi uma mensagem numa quarta ou numa quinta-feira pelo Instagram da produção perguntando se eu tava livre na segunda-feira pra participar da gravação de Altas Horas com a Laura Pausini junto com uma banda só de meninas e a princípio eu achei que era zoeira, eu falei meu, será que é verdade mesmo, Laura Pausini, como assim? e aí eu comecei a ir atrás e aí eu vi que realmente ela tava vindo pro Brasil então foi bem loucura, até caiu a ficha pra mim, acho que foi só no programa e esse trabalho foi bem corrido, assim a produção exigia que fosse só mulheres na banda então eu fui indicando algumas meninas que eu conhecia, que tocavam já comigo a produção já conhecia outras meninas também e a gente foi formando essa banda pra essa gravação eu recebi as músicas na sexta-feira e aí eu tinha o final de semana pra estudar porque segunda às seis a gente já tinha que tá lá em São Paulo no ponto de encontro e final de semana normalmente é os dias que eu tô mais trabalhando, assim porque eu tô tocando, tô fazendo show e com outros artistas então eu tinha que conciliar essas músicas novas, tinha que estudar tinha que escrever a partitura, tinha que timbrar e nessas músicas tinham timbres muito específicos, assim então era uma correria, era uma pressão muito doida eu só tive tempo de tirar as músicas no sábado e aí eu tive que escrever partituras, tinha que timbrar as coisas certinho e eu tive que acordar de madrugada na segunda-feira eu acordei duas horas da manhã e fiquei até às cinco tocando pra valer, né? que a gente fala, tocando em pé, vendo postura, lendo a partitura na hora, mudando os timbres certinho bom, e uma das partes mais difíceis foi lidar com a pressão, né? porque era uma artista internacional, até então não conhecia meu trabalho somente a galera da produção que eu tinha visto alguns vídeos meus era uma banda que nunca havia tocado antes nessa formação a gente tinha poucos dias pra estudar, cada um estudou em casa, fez a lição e além disso tudo tem a pressão também de ser o programa Altas Horas que é um programa que pelo menos eu sempre sonhei tocar eu já havia tocado com a Vanessa Camargo antes mas mesmo assim, a pressão não muda por mais que eu já conhecia mais ou menos como era o ambiente era situações totalmente diferentes mas foi uma experiência maravilhosa a banda é incrível, as meninas são muita gente boa a Laura Paulzini eu amou maravilhosa, canta muito e deu tudo certo, então acompanhei aí um pouquinho como foi os bastidores de estudo, como tem a preparação e espero que vocês gostem aô, as meninas, tudo bom tudo bom, tudo bom, menina não, vai aparecer, ó, ó eu vou colocar em câmera eu vou colocar em câmera lenta, isso aqui, ó é, Camila dá um oizinho, Camila, dá um oizinho faz sua propaganda, gata faz sua propaganda quem é você, quem é você, bebê ah, essas doidas vamos, é ah, vamos, é lá, meninas Sem olheira, parece que acordei meio dia, dormi 12 horas hoje Todas maquiadas maravilhosamente Itaí está foda Estou filmando, e eu estou aqui só no playback Oi patroa, tudo bem? Estou aqui, estou aqui, estou aqui Este é o espaço, é o tarro Sim, tenho umas camisetas, mas somente tenho cinco Estou olhando o melhor que está Tudo branco, verdade? Estou aqui, estou aqui 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 Estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Obrigado.